Bahia Bahia que não me sai do pensamento Não trato a ira Bahia e não ver a capoeira A luta do maculelê com dois pedaços de pau Era a luta de escravo pra poder sobreviver Mas hoje no Brasil ainda pode se ver Bahia 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 que não me sai do pensamento Bahia 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 que não me sai do pensamento Na Bahia tem o axé que bate no fundo do coração Olá que nasceu o Brasil e os negros meus irmãos É lá que tem os mestres e o nome da capoeira Bahia que tem o acervo e a cultura brasileira Bahia 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 que não me sai do pensamento Na Bahia tem o axé que bate no fundo do coração Bahia 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 que não me sai do pensamento Bahia 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 Não me sai do pensamento